Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo no canal de receitinha. Hoje eu vou ensinar para fazer requeijão maravilhoso, cremoso. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like se gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se, é só clicar nessa barrinha vermelha, não cobrar nada por isso e ative o sininho para você receber notificações de vídeos novos do meu canal. Então gente, sem enrolação, vamos para o vídeo! Bom gente, como que a gente começa a nossa receitinha? Estou aqui com meus dois litros de leite, vocês vão fazer uma panela funda assim, como essa que eu estou aqui, e vamos jogar nossos dois litros de leite aqui. Lembrando que a receita vai estar passo a passo na descrição do vídeo. Desculpa gente, se o ódio não estiver bom, ainda tem que melhorar, perdoe. Agora a gente vamos levar isso aqui para o fogo para ferver. Então gente, já está aqui o nosso fogo, agora eu vou ligar no fogo alto mesmo, ou médio, o que você preferir, e vamos ter que deixar esse leite até levantar a pervura, gente, tá? Até ferver, não pode ser sem ferver. Então por enquanto é só o leite, quando ferver eu volto, tá gente? Daqui a pouco eu volto. Bom gente, vocês podem ver que o nosso leite ferveu, né? Até formou uma nata aqui em cima. E agora, ó, aqui vem o truque. Nós vamos pegar o nosso vinagre e vamos jogar no leite para talhar. Talhar, né? Falei errado. Agora é só a gente pegar, pegar talhar. Ó gente, vocês podem ver, ó, ele começou a talhar. Tá vendo? Aí, gente, vocês colocam enquanto vocês quiserem, por uma, duas colheres de vinagre, opções de vocês. Eu coloco uma. Aí, agora a gente vai esperar ele se separar direito, tá? Do soro. E eu volto aqui para mostrar para vocês, tá bom? Enquanto eu estava descansado aqui. Até daqui a pouco. Bom gente, olha. Depois de uns minutinhos ainda está quente, porque você deixou descansar. Olha, ele está todo talhado, tá vendo? Aí ficou só o soro dele, olha. Agora eu vou peneirar. Vou peneirar aqui, tá bom? Vou colocar na peneira e já mostro para vocês. Então, gente, aí, tá vendo? Aí que nós vamos dar uma mexidinha para tirar o soro, olha. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falei no vídeo que é uma colher de vinagre. Uma colher de vinagre, ou duas, né? Só que é o seguinte, eu coloquei uma colher e o leite não talhou. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma xícara de café, entendeu? Eu pus mais. Ou você vai pôr na olho aí, entendeu, gente, também. Porque, gente, se você fazer com uma colher ou duas, não vai talhar. Você vai ter que colocar bastante vinagre. Ou limão, né? Que você tiver aí. Aí aqui, gente, ó. A gente vai tirar bem o nosso soro. Tá? E o soro que sobrou, gente, que ficou aqui, olha. Vocês estão vendo? Vocês podem utilizar para outra receita. Não joguem fora. Vocês podem fazer bolo, outras coisas. E aqui, gente, ficou um coalho, né? Você pode colocar sal e já comer assim. Pode fazer, né? Pôr açúcar, fazer o irgute, né? O irgute. São várias receitas também. Aqui já é... Esse passo já é alguma receita. Eu vou tirar o soro aqui. E, gente, eu queria falar sempre a vocês o seguinte. Que, às vezes, você pode falar assim. Ah, nossa, mas essa moça tá dando a receita, mas vai sair muito caro, porque é dois litros de leite que vai... Só que, gente, o seguinte. Só que se você for pensar, o leite, os dois litros de leite, realmente, né? É carinho. É caro, né? Só que o que a gente tem que pensar? Eu tô fazendo na minha casa, eu sei como que tá sendo feito. Né? Não é... Não passa por indústria, por química, essas coisas. Tudo natural. Eu sei o que eu tô fazendo. É mais saudável. Então, gente. Tá? Então, essa é a minha dica. Ah, gente, outra coisa. Quando você... O leite talhar, você joga um pouquinho de água pra tirar aquele acidez do vinagre, tá bom? Então, gente, vou terminar aqui de coar o nosso soro aqui e já volto, ok? Bom, gente, depois que... Olha, a minha ricota ficou assim, né? Ficou a ricota. Você pode pôr temperos, essas coisas assim, né? E comer como se fosse um queijo mesmo. Porque ricota, né, pra gente comprar no mercado é carinho, é salgado o preço. Mas, assim, olha. Então, agora vamos... O restante da nossa... Sim, gente. Deixa eu ligar aqui na tomada, gente. Então, a gente vamos pegar nossa ricota. Colocar. Opa, devagar, pra não cair, né? Eu já derrubei. Eu sou a mestra em dilubar as coisas. Eu vou colocar uma ricota. Vou dar um paguinho aqui. Duas colheres de manteiga. Duas colheres de manteiga. E a gente vamos colocar aqui. Não, não se calma. Pronto. Pronto. E aqui, gente, é o sal a gosto. A gente vai deslocar aqui, né? Aí a gente vai dar uma batidinha. Mas, vamos acrescentar um pouco de leite depois. Então, gente, agora eu vou colocar um pouquinho de leite. Para misturar o nosso... E a gente tem que acrescentar um pouco de leite, tá, gente? Acrescentamos o leite. Agora, vamos bater. Só a música. Gente, parei um pouco para acrescentar um pouco de sal. Agora, vamos bater um pouco mais. Aí, vocês vão acrescentando leite até dar o ponto. Gente, agora eu vou guardar aqui no nosso... Olha como ele fica. A gente vai levar para a geladeira. E quando estiver pronto, gente, eu volto, ok? Leva um pouco para descansar. E eu volto para mostrar para vocês. Até daqui a pouco. Bom, gente, olha só como ficou o nosso requeijão. Ficou cremoso, gente. Firminho. Agora, eu vou passar na bolachinha para mostrar para vocês. Espera só um pouquinho. Olha aqui. A bolachinha. Agora, eu vou... Vamos ver. Gente, maravilhoso. Amei. Façam aí na casa de vocês. Vocês vão gostar. Fica mais gostoso que um contato de mercado. Saboroso. Cremoso. Eu amei. Obrigada, gente. Então, é isso. Até o próximo vídeo. E eu vou continuar aqui comendo meu biscuitinho. Tchau. Tchau. Tchau.